Boa tarde, rapaziada. Começando aí mais um plantãozinho da TV Alviverde, né? Sobre essa notícia aí que saiu agora há pouco no site da UOL, que o Luiz Adriano teria tomado uma chamada, né? A famosa carcada. Tomou uma carcada aí do Palmeiras, né? Não sei como foi, né? Qual foi o teor dessa carcada? Se foi uma conversa amistosa, se foi uma carcada literalmente aí daquelas braba. Mas é isso que a matéria tá falando, né? Eu vou colocar aqui a matéria aqui pra gente analisar aqui do Danilo Laviere. Acho que é o nome dele esse aqui, ó. Luiz Palmeiras da Bronca e Luiz Adriano questiona a queda de rendimento. Olha aqui a carinha dele aqui. O Danilo Laviere assinou essa reportagem aí, ó. Luiz Adriano foi chamado pela diretoria do Palmeiras pra dar explicações sobre a sua fase que é classificada internamente como bastante abaixo das expectativas. A avaliação é que, além dos problemas físicos, o jogador relaxou, além do normal, né? Após a temporada passada, que terminou com três títulos. E é que fala, né? Na notícia ainda sobre supostas festas que o jogador tem dado na sua casa, né? No seu condomínio, né? A assessoria de imprensa, né? Como de costume, e é óbvio, né? Claro, falou que isso não interfere no rendimento do jogador, né? Ó, a assessoria de imprensa do jogador negou que ele promova festas ou que frequente esse tipo de evento no momento e disse que ele mora com o seu namorado atualmente. E acrescentou ainda que ele está 100% à disposição de Abel Ferreira. Então, se baseando nessa notícia aí, eu quero perguntar pra vocês se o Palmeiras tá descontente com isso, tá descontente com o trabalho do Luiz Adriano, que ele tá com esse edema na coxa aí eterno, né? Eu quero perguntar pra vocês por que o Palmeiras, quando teve essa possibilidade de vender ele, não fez, né? Por que que agora tá reclamando se podia ter vendido ele antes, né? Essa é a minha pergunta, né? E vamos ver se procede essa carcada aí, né? Se daqui a pouco vai aparecer alguém falando que não foi isso, né? Daqui a pouco, capaz do próprio Luiz Adriano aparecer aí pra falar que não foi nada disso, né? Mas essa é a pergunta que eu faço pra vocês, né? Por que que quando teve essa oportunidade, não vendeu? Vamos ver se agora, né? Se isso muda alguma coisa. Acho dificilmente isso vai mudar alguma coisa, né? Jogador já mais velho, né? Não é uma carcada, acho que vai mudar tudo. Eu espero que ele volte a jogar o que ele jogava antes, né? Porque já ajudou muito o Palmeiras. E ainda pode ajudar muito, né? Pode ajudar muito o Palmeiras ainda, principalmente nessa fase final da Libertadores aí, na semifinal da Libertadores. E o brasileiro aí, que tá mais distante. Mas ainda tem alguns que falam que dá, né? Eu, a minha opinião já dei aqui nas nossas lives. Acho que tá muito difícil. Beleza, rapaziada? Comenta o que você achou da carcada e se você acha que o Luiz Adriano ainda tem jeito, né? E aqui na matéria até cita, né? A namorada, a ex dele, né? E falou que ele frequenta... Até mesmo a sua ex-mulher, a modelo russa, chegou a publicar nas suas redes sociais que o jogador precisava largar o pagode. Então é isso, né, rapaziada? Deixa seu comentário aí. Se inscreve no canal, ativa o sino. Valeu! Qualquer momento a gente volta, hein? Valeu, rapaziada! Valeu!